Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque olha esse dia... Olha esse dia maravilhoso de sol, calor, céu azul, e no calor dá vontade de tomar o quê? Sorvete! Mas como vocês já devem imaginar, aqui no meu novo bairro, eu nunca pedi sorvete. E assim que eu senti esse calor e me deu vontade de tomar o sorvetinho, eu pensei... Por que não provar o melhor e o pior sorvete do aplicativo? Então vem comigo pra descobrir qual o melhor e qual o pior sorvete. Já abri aqui o aplicativo, digitei sorvete, encontrou 609 lojas, 8.288 itens. Gente, eu acho que é a maior quantidade de itens que já teve nesse canal. Tem muito sorvete, mas agora vamos ordenar por avaliação. Então é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0, a maior avaliação de todas do aplicativo. Enquanto isso, o estabelecimento com a pior avaliação teve a avaliação 2.8. Não sei como pode um sorvete ter uma avaliação tão baixa, porque assim, o sorvete é tão gostoso... Mas vamos ver, né? Pode ser que a gente se surpreenda. Acabei de fazer o pedido nos dois estabelecimentos. E como vocês sabem que neste canal eu comparo os dois lugares, eu preciso das mesmas coisas pra comparar, é o que eu sempre falo. Não adianta eu querer comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, porque não tem como. Então eu pedi em cada estabelecimento um pote com dois sabores, pistache e avelã. Nos dois estabelecimentos tinham esses dois sabores, então agora a gente vai poder comparar real, oficial. Uma coisa que vocês sempre ficam super curiosos pra saber é a respeito dos valores. Então vamos lá, que realmente deu muita diferença de valor. No estabelecimento com a maior avaliação, um pote com dois sabores custou R$37,00. Já no estabelecimento com a pior avaliação, um pote com dois sabores custou R$17,00. Ou seja, temos aí mais do que o dobro do valor se a gente for comparar os valores. Enquanto a gente aguarda juntinhos esses sorvetinhos chegarem, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual o alimento que vocês querem que eu compare. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Olha quem acabou de chegar. Na realidade acabou de chegar esse aqui, que demorou uma hora, gente. Acreditem, eu nunca falo da entrega, mas realmente hoje a pior avaliação se superou, que demorou uma hora. Esse aqui chegou em 15 minutos. Eu até coloquei no congelador e aí diz aqui, ó, pra retirar 15 minutinhos antes. Eu fiz tudo como planejado, porque, né, teve que ficar esperando o de pior. Mas aí não importa a entrega, o que importa é o sabor, então vamos lá. Então aqui estamos nós, prontíssimos pra essa experiência gastronômica de sorvete de melhor e pior avaliação. Começamos pela embal... Embalagem que quebra, no caso. Começamos pela embalagem, que já tem uma grande diferença. Esse aqui veio num pote de isopor. Esse veio num pote com o logo e etc. Que Carolzinha cobriu, porque eu sempre faço isso, eu sempre falo pra vocês, que eu não tô aqui pra queimar a imagem de ninguém. Muito pelo contrário, quando eu gosto mais da pior avaliação, eu vou lá e avalio super bem, porque eu acho super injusto. Mas bora provar. Já estou aqui com a minha colherzinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a pior avaliação, com o de pistache, e aí eu provo de melhor pra gente poder comparar, fechou? Então vamos lá. Nossa! Deixa eu mostrar isso pra vocês. Sente essa cremosidade desse sorvete. Ó! Gente! Chocada! Achei muito cremoso. Muito cremoso mesmo. Nó! Olha o tamanho dos pedaços de pistache que tem dentro. E, gente, muito saboroso. Gostei muito, muito mesmo. Hum! Nó! Eu peguei os crocantes, os pedacinhos de pistache. Que delícia! Tô apaixonada. Onde é que isso aqui tem pior avaliação de quê, gente? Só se a galera avaliou a entrega, né? Porque a entrega realmente deixou a desejar. Mas o sabor... Olha isso! Quantos pedacinhos crocantes que tem aqui. E eu amo cremoso com crocante. Hum! Espetacular! Agora, vou provar o de pistache da melhor avaliação pra gente comparar os dois. Olha! Também super cremoso. Bem gelato italiano. Vou provar de novo, porque eu não soube identificar muito bem. Ele tem mais sabor de pistache. Ele chega até a ter um fundinho que parece um café, assim. Ele é muito mais forte. Porém, comparando os dois, eu senti falta do crocante, sabe? Dos pedacinhos de pistache mesmo que tem no outro. E eu achei maravilhoso. Tô chocada, porque assim, realmente temos 1 a 0 pra pior avaliação. Por mais que esse de melhor avaliação esteja muito cremoso, muito saboroso e muito gostoso, falta alguma coisa, assim, comparando com esse. Eu realmente achei o de pior avaliação bem melhor. Mas esse é ótimo também. Muito bom. Incrível. Ok! 1 a 0 para pior avaliação, para os torcedores da pior. Clap, clap, clap. Todo mundo feliz. Eu também vivo torcendo pelo pior. Vamos agora para o de avelã. Esse aqui, eles são muito diferentes. Esse aqui veio um creme com uns pedacinhos de avelã, pelo que dá pra entender. E já o de melhor avaliação, ele parece ser mais ou meio que um creme de avelã. Não sei. Olha os pedaços de avelã aqui. Olha. Vários pedaços. Na realidade, não é nem pedaço. Tem avelã inteira aqui. Mas vou fazer diferente. Gente, vou provar o de melhor agora, já que já tá aqui, né? E eu fiquei com uma água na boca de ver essa avelã. Gente, parece ferreiro ou cheio. Hum! Nossa! Muito bom! Mas tipo, muito bom! Talvez um dos melhores sorvetes da minha vida. Eu sempre falo isso, né? Hum! Maravilhoso! Vou provar o de pior agora. Ixi, se der empate, eu vou ficar triste. Eu pedi só dois. Eu tinha que ter pedido três, né? Pra desempatar. Ele é bom! Mas tipo assim, avelã mesmo, assim, eu não senti. Parece meio que um flocos, assim, sabe? Realmente não tem nada a ver com o de pistache. O de pistache tava perfeito. A cremosidade, o crocante, tudo. Esse aqui, nada salvou ele, assim. Na realidade, eu fui meio influenciada pelo crocante. Vocês perceberam, né? Porque o pistache que tinha crocante, eu preferi. Esse aqui que tinha os pedaços de avelã, eu preferi. Mas é isso, temos um empate aí. Realmente, não tem nem como comparar. O melhor é realmente muito melhor, o sabor de avelã. Porém, o pior é melhor o sabor de pistache. Temos um empate. E agora? É isso, vamos ler as avaliações pra saber o que o pessoal está falando sobre. E por que esse avaliado tão ruim. Porque realmente, pelo sorvete que eles têm, óbvio que comparando, eu achei, por exemplo, o de avelã esse melhor. Mas o sorvete é muito saboroso, é muito gostoso. Não teria por que ter a pior avaliação do aplicativo. Melhor. Luísa, 5 estrelas. Melhor sorvete de São Paulo. Todos os sabores são incríveis, mas indico o de pistache. Sabor original e super saboroso. Vou chamar a Luísa aqui pra indicar o de pior avaliação. Porque o de pistache, o pior é bem melhor. Lauana, 5 estrelas. Não tem como resistir. Melhor sorvete da vida. Ah, essa tava empolgada. Super saboroso, consistência ideal e preço ótimo. Esse eu não achei ótimo, vocês viram que foi mais que o dobro do valor. A consistência realmente é perfeita e é super saboroso, concordo. Juliana, 5 estrelas. Melhor sorvete de todos. Não tem como provar e não querer repetir. Os sabores são super criativos e totalmente condizente com a realidade. Isso é verdade, o de pistache tem muito sabor de pistache. E o de avelã tem muito sabor de avelã, inclusive as avelãs. Pior. Douglas, 1 estrela. Como chamam isso de sorvete? Parece mais água saborizada. Totalmente aguado e chegou todo derretido. Ai, temos uma questão. Chegou todo derretido porque demorou uma hora que nem o meu. Ou chegou todo derretido porque eles ainda não tinham essa caixinha de isopor? Não sabemos, porque o meu não veio derretido, mesmo demorando tanto tempo. Nilza, 1 estrela. Sorvete não dá nem pra identificar o sabor que você pediu. Água com açúcar tem mais gosto que isso. Nossa! Zero! Zero concordo com a Nilza. O de pistache, além de ter muito sabor, ele tem um pedacinho de pistache, então não tem como não identificar. Tem a cor do pistache, tem tudo pistache. O de avelã, realmente, assim, eu achei mais parecido com flocos do que com avelã. Aí eu concordo um pouquinho. Carolina, 1 estrela. Decepção em forma de sorvete. Sorvete líquido e parece que nem é feito com leite. Zero cremoso, não indico. Também não concordo. O sorvete é super cremoso. Carolina, a Caroline aqui está falando que não. Mas agora eu pensei numa coisa enquanto eu estava lendo os comentários. Que se eu tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro o de pior avaliação. Porque eu paguei a metade do valor, né? Temos que pensar nisso. Realmente, o de maior avaliação, ele é muito mais caro. E eu não achei que ele vale tanto, assim, o valor pelo sabor. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comentar a hashtag sorvete. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! 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 Tchau!